Hoje a pegada é grossa, é no dos Gomes! Quer pegar a água? Pegar ali daquele coelho É gelada É gelada, viu? As duas são geladas aqui, Tigrin? Hoje vem dois barcos ali pra Valé Mas o Maturzinho tá vindo aí já também Olha lá o bonezinho dele do Marçal Tem um bicho ali? Não, tem um bicho aqui dentro Tem um bicho aqui dentro Cadê a servida? Tá aí dentro da mochila aí Tá de ferro, Falfa? Ah, fechada lindo, velho É completo, né? Fechado mesmo, Adão É drone, né? Tem tudo Drone, equipamento de gravação Só Guaraná Só Guaraná Só Guaraná Pode ser Ah, ele... Ah, ele... Tá na... Toma em cara aquela época Depois... Cadê o Monsir? Tá estranhando Tá atrasado, né? Tá arcadão, velho O João e o... Ah, o João Felipe vai também? Ah, o João Felipe vai também? Falou que não ia, não sei o quê Mas eles vão em quatro? Não, o Paulo Não, o Leozinho não vai Ah, o Leo falou que não ia O que você? Eu posso ter um churrasco com eles Quem pega mais peixe Nossa equipe pode Ah, mas... Mas você tá com os pontos, né? É Não, mas... Aí eles vão em quatro São três antes Não, mas então nós ganhamos O que diz que vai ser o que faz? Pra gente saber, né? Pra nós ganhar, né? Tem que ser na pescaria Hã? Tem que ser na pescaria Já? Ah, pode ser ninguém lá mesmo Não é aquele ali seu, né? Aquele lá que você mandou Não é aquele ali, né? É? É o mesmo desenho? Barato? Barato Barato Não, não R$6,50, né? R$6,50, né? R$6,50 Ah, não pode derrubar, né? O Paulinho tem um... Não sei se é do Paulinho Aquele que... Aquele que você põe um copinho debaixo Sai, sai, ó É grandinho também Tem que andar lá desviando os toucos, se não... Olha todo mundo sorrindo, não tem pra frescar, tá? Valeu A instalação do Preto não bateu, a gente fez a minha, meu velho Não bateu? Os caras, senhor, ajudam, né? Não, sabe o que o cara falou pro Preto? A gente tem como mudar essa instalação da Marota e embalando a carreta, pessoal E o seu, você mandou aonde? Arrumou? Chameu o carro, vamos calibrar, tá invertido Mas coisa também do caminhãozinho da Shopee que é louco pra dar treta Você coloca um trailer, depois você troca o trailer e já não dá mais certo Mas o da Shopee que ainda é diferente a conexão, uns pinão meio parrodão O barco é tudo igual O barco ainda tem padrão de carro, o do seu lá Não, eu falo assim, o do Adão, o seu é o mesmo Não, é que não é combinamos, eu, ele, o Adão, o João, tem um padrão a BNT isso aí Daí a gente fez uma padrão BNT É o espelho, entendeu? É, sim, é isso mesmo, do Paulinho foi igualzinho Tava a seta virada ao contrário, a lanterna ao contrário Tava a seta pra cá, fisca pro outro lado É? Não Aí? Lembro ou não? Não, pra biturar dentro é um gatinho, pra pescar é um leão É fã do Elon Musk, ele tá com bicicleta elétrica Tem um homem feito foguete da ré mesmo, cara Tem um homem feito foguete da ré mesmo, cara Tem um homem feito foguete da ré mesmo, cara Tem cinco tentativas, na quinta e depois subiu Bora então, bora, já fez Não, os caras estavam muito com a frega aqui Oh, ó 日 11 20 30 40 Rápido Tchau, tchau 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 Ele falou que tava um aqui na gaveta dele aqui ó Tchau. 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 Tchau, cara. Caralho, eu gravei isso, velho. Que da hora, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Valeu, mamão. Deixa eu ligar o meu, velho. Ah, é assim. Ó, mais um no churrasquinho dos Lipe. Aí, Lipe. É 27, Lipe. Valeu, Tchau, Tchau. Valeu, Tchau, Tchau. É isso que eu tô pensando. Ai, ai. Tem que apertar. Tem que apertar. Tchau, ladrão. Então. Como assim? Aperta a cabeça? Deixa eu apertar. Deixa eu apertar as outras garaté. Falando que rola. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tá com medo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Será que a cambeleira que deu na minha vara? Será que não dá problema? Não, tomar uma ingestãozinha de tétano, só de boa Acho que faz uns 10 anos que ela não toma Nossa, ela é uma craque mesmo, ela é lazareta Ó, Falfa, tem coisa legal e coisa super legal A de hoje, nós encaixamos na super legal Preto, garaté no ombro, jacaré na tela De mundo animal a... Hoje foi completo Nossa, você é grande, rapaz, escapou Rapaz, esse era grande Olha lá, chegou, entrou, vou pro, começa a gravar Cadê o Bodocô? Cadê o Passaguá? Ah, rapaz, é bonzinho Ah Eu pulo mortal Não deu nem tempo Um abraço, mais uma derrota pro Toconarezinho Valeu, Tchotui Vamos lá, rapaz, tem a dois Aqui é mais um De lado Nossa, que bom também Um garoto Não, Tchotui Isso, Cedão, o homem tá fera mesmo, rapaz Ah, esse não dá troca Senha do Realis Buscador Gomes Obrigado, tá lá Olá, chegou Go Pro, começa a gravar Não, filho, grava e fia Ah, foi no pau, velho Saiu Ui Best Master Uh Aô Tchotui, é por cima, é por cima Olha esse que sai Adão gosta de Best Master E por cima Ele é bucho de gabrito Meu guia Valeu, Tchotui Tchuleback, Tchuleboy Pegou Olha lá, pegou também Caralho, do Bre Go Pro, começa a gravar Tá vindo o Ramonza, pega ele junto Vamos passar agora Vai, Alfa, tá aqui já Que top cara, os dois na superfície Nossa senhora Que da hora Agora vamos tirar a guardada No Passaguá Pra fazer a foto Bonita Tira uma minha Eu com os dois na mão Vamos aproveitar Ó Opa Ó o meu, tá grandão Fecha os peixes juntos Um perto do outro Junto um perto do outro Junta mais, junta mais Aí Aí, baixa a mão Aí Agora ficou gigante Espera o batão assim agora Eu medi o meu Vai Não, é dos dois Caralho É dos dois que vai Vai, vai, vai Estirou de lado E tá com a mão mole Quanto que dá, Dom? Esse aqui deu grandinho Isso é 37 36 Peraí É o que dá Ô fio, calma Peraí Deixa ele relaxar Não, não é Tem essa manha, Dom? É Olha lá Já não deu 36 De novo Calma, fio Você já vai pra água Calma E assim, ó O Adãozinho É profissional Do torneio Não, rapaz Não para Aí, agora foi Vai O que? Ô, né Deu? Deu Represa de Jurumirim 2024 Pescador Gomes Senha do Reales Bora Tchau Tchau, briga Mais um E parece que o meu é maior Isso é fêmea Mais bonito, né? Menor Vai, só filme Esse aqui Esse eu não vou mandar Ele tá botinho Ele não quer o meu, rapaz Não Então depois Olha o que Senha do Reales Pescador Gomes Foi, Tchotchoi Olha lá Olha lá Pegou Será que pegou? Puta merda Será que é peixe? Não Não Música 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 Devagar Música 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 Nós pegamos? Música Música Cara, não pegamos, tinha peito pulando lá, mas não bateu Não bateu? Não, cara Eu tava tomando as bandas todas Sabe onde eu fui de coisa? Fui lá na foda daquele lugar que a gente bateu no torneio no começo lá É que eu falei pra ir lá desde o começo Eu e o Ramon Vamos falar também Que tem as casas top lá Do lado aqui Lá na península, estourou peixe, o negócio é todo Nossa, o outro Não, até dublê saiu Muito peixe, olha Não, o negócio foi top, né, velho? Vocês vão enjoar de verminho A palca agora Delícia Vai dar mesmo a mão, foi só aqui, ó Sentadão Eu passo doidinha pescando Aí é moleza, velho Os dois estão lá na frente desviando e garateia um no outro E ele só aqui, ó Garateia na nuca Pá Só quieto Ó, paldendo, viu? O que aconteceu? 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 O que aconteceu?